Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a quest o conto do mendigo e ficar de olho nele, no mendigo em Vermouth. Então assim galera, vocês estão nessa localização aqui da praça e vocês vão encontrar aqui o mendigo que ele fica sempre falando ali. Basicamente vocês vão ter que vir aqui e ficar esperando ele terminar de falar pra ele sair. Isso vai demorar muito, mas muito, mas muito mesmo. Demora quase uns 10 minutos, uns 6 minutos, qualquer coisa assim pra ele terminar de falar e sair dali. Por quê? Porque tá ficando de noite. E assim que começa a entrar na noite ele vai sair. Então vocês vão ter que esperar de manhã até chegar a noite. Eu vou adiantar aqui o vídeo só pra gente ver onde é que ele tá indo. Vai ter duas situações. Uma vai ser essa que eu falei, que vocês vão esperar até ficar de noite. E vai ser outra que agora vai ser na frente também, que vocês vão esperar ficar de noite até meia noite. Beleza? Eu vou mostrar aqui a vocês. De boa. Quando chegar no local de vocês, se chegam aqui um pouquinho perto pra trigar a conversa entre ele e a esposa dele. Beleza? Isso vai ser importante pra depois. Ou não. Sinceramente não sei se é importante, mas foi o que eu fiz, façam o mesmo. A gente tá nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. E agora a mesma coisa, vocês vão ter que esperar 6 minutos ou 8 ou qualquer coisa assim. Pelo menos uns 6 eu contei. Demora muito. Até ele sair daqui. Ou seja, vai ficar bem de noite e ele vai sair. Então vocês vão seguir ele novamente. Quando vocês seguirem ele novamente, ele tá indo pra casa dele. Basicamente vocês vão seguindo. O chato dessa quest é que vocês tem que ficar esperando o cara até que trigar a hora dele sair. Aí vocês tem que ficar esperando pra poder ver pra onde é que ele vai. Esse é o chato dessa quest. E vocês vão chegar aqui, ele entrou na porta da casa dele e vocês vão ter que esperar mais tempo. Ok? Claro, eu fiz um corte aqui, por isso é rapidinho. Mesma coisa, a gente vai esperar bastante tempo pra vocês entrarem aqui e pegar a roupa dele. Agora a parada é a seguinte. A partir daqui vocês têm 3 opções. Vão ser marcadas no mapa de vocês. Duas delas pelo menos. A primeira opção seria vocês entregar agora a roupa. Que era vir aqui. Tá aqui o mapa. Pra vocês chegarem aqui no acampamento e entregar a roupa pra esposa dele. Ok? A segunda opção seria entregar a roupa pra Ilda. E a terceira opção seria vocês virem aqui na praça e entregar a roupa pra ele. Se vocês forem na praça entregar, ele dá dinheiro a vocês. Se vocês forem na Ilda, também vocês vão ganhar alguma coisa. Ou se vocês forem pra mulher dele, eu acho que a mulher dele mata ele. Beleza? Então, eu escolhi vir aqui na Ilda. Chegando aqui na Ilda, eu falo com ela e entrego a roupa. Não é o suficiente. Vou entregar aqui essa roupa a ela. De boa. Ele tá ali dentro. Se vocês forem ali dentro, vão ver que o cara tá ali. Com uma roupa já bem... E o cara já bem arrumado e tal. Quer dizer, ele se fazia passar de mendigo pra conseguir dinheiro. Depois disso, vocês saem ali da casa e procuram um banco. Tem esse banco aqui pertinho. Pode descansar aqui nele e fazer o tempo passar. Então, com um triângulo... Ou melhor, não é o triângulo que eu não tô... Pra mim, eu não tô no PS5. Eu tô no PC. Então, com o Y, que eu tô com o botão do Xbox, eu vou deixar o tempo aqui. Mas deixei passar vários dias. Vários dias. E agora eu vou até lá em cima. Ok? Vamos voltar na Ilda, porque a Ilda disse pra vocês voltarem um outro dia. Pra ela falar com vocês. Então. Agora a gente vai falar com ela. Vamos vir aqui. A Ilda vai tá aqui do lado direito. Tá aqui. Vocês vão falar com ela e vocês vão ganhar o teu prêmio e a missão ficar completa. Tranquilo, galera? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Eu não tenho o maior interesse no homem, mas ele pode, certamente, bet... Em breve, você nos deu um serviço.